Fala aí galera, boa noite. A Gilson Zirad vai trocar, vender 4 Telecena, 3 reais cada uma. Vou vender 3 Telecena. Vou vender 3 Telecena. Telecena do Dia das Mães. E aí, vou fazer 5 jogos da Lota Fácil. Vou ganhar, é claro. Vou ganhar e vou comprar uma casa, um apartamento ou uma casa lá na Edgar Fácil. Ó, tá aqui ó. Não ganhei na Telecena, não. Vou vender seu ganho.